A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará, Central Farma, a farmácia da sua família, Varginha Construções, o melhor lugar para comprar, Motosport, peças e acessórios no atacado e no varejo, Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço, Óticas V, por amor a sua visão, Autopeças Guaxinim, tudo de bom e Baratim, Supermercado da Praça, feito pra você, é o Centro Educacional, seu futuro começa aqui, Agrofonte, lado a lado com o Criador. Olá meus amigos do Portal do TCL, meu bom dia a todos os amigos internautas que sempre nos acompanham diariamente através das redes sociais ou do nosso site, né? Nós estamos aqui, pessoal, dessa manhã de sexta-feira, dia 8 de fevereiro do ano 2019, né? Acompanhando aqui a primeira feira da Agricultura Familiar do município de Pedra Branca. Essa feira é organizada aí, realizada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do município de Pedra Branca, né? Em parceria aí com o INCA, que está entregando hoje esses kit-feira, que a partir de agora serão montados aqui no centro da cidade de Pedra Branca, para atender esses agricultores, agricultor familiar. Lembrando que todos, vamos aqui dar uma voltinha por aqui, lembrando que tudo que está sendo vendido hoje aqui nas barracas, né? São produzidos organicamente aqui no município de Pedra Branca. Daqui a pouco nós vamos falar com alguns dos produtores que estão expondo suas mercadorias, né? Hoje aqui em Pedra Branca. Vamos aqui com a senhora aqui. Olha aí, tem muito bolo, tapioca. Bom dia, como é a senhora? De Anália Mesquita. De onde, Ana Nália? Só aqui mesmo da Pedra Branca. O que a senhora está vendendo aqui hoje? Dos pintos. É dos pintos. Eu estou vendendo bolo de milho, bolo de leite, bolo de batata, bolo de tapioca, bolo de chocolate, torta de frango e salgado recheado com frango. Tudo produzido pela senhora? Tudo produzido por mim. E ganha o suco. Quem comprar um salgado, ganha o suco, né? Está sendo aí da feira, da organização. Está maravilha, né? Está a primeira vez aqui em Pedra Branca, que nunca tinha acontecido, né? Está maravilhas. Maravilha. Obrigada. Tenha um bom dia, meu filho. Tá? É isso aí, pessoal. São várias pessoas aqui de Pedra Branca, né? Da zona rural, da cidade, expondo aí mercadorias, expondo aí produtos que estão sendo vendidos aqui diretamente da agricultura familiar, né? Reginaldo, bom dia. Estamos ao vivo pelo Porta Notícias. Queria que você falasse um pouco aí, Reginaldo, sobre a organização dessa feira, por que a feira aqui e toda essa estrutura que está sendo montada para oferecer aos agricultores, agricultor familiar. Vando, bom dia. Esses kits feira, Vando, foram conseguidos no ano passado, através do INCRA. O intuito dele é que o produtor rural possa trazer seus produtos e oferecer da melhor forma possível para os nossos clientes aqui da sede do município. Então, hoje, vocês podem ver que a variedade de produtos é muito grande. Todos produzidos de forma artesanal. A gente até agradece a população que participou aqui do evento, que fez suas compras. Onde a gente esteve visitando, muitos dos estandes já estão vazios. O famoso beiju, o bolo de carimã feito na palha da balaneira foram os mais vendidos. Então, o grande gargalo do produtor, Vando, era a venda. Eles tinham medo de produzir porque não tinham onde vender. Então, hoje, é diferente. O produtor rural tem aqui o seu espaço, o seu local, aqui, na rua José Lidolfo, entre o ponto da picanha e a praça do violão, próximo às duas lotéricas. E é isso. A gente só vem agradecer a todos que foi um sucesso total a abertura da nossa primeira feira livre do município de Pedra Branca aqui hoje. Estamos tendo aqui o apoio total da prefeitura municipal. O pessoal do SEBRAE nos deu um apoio muito grande. Os bancos estão aqui presentes. Está o Banco do Nordeste aqui, o pessoal do Crede Amiga acabou de passar. O Banco Santander, que nós vamos, em outra ocasião, fazer a abertura de uma agência fixa lá na sede da secretaria, está aqui presente também. A Câmara de Vereadores esteve aqui presente, com a presença de vários vereadores. E é isso. O gargalo do produtor rural era a venda. Agora, a gente tem que levar a nossa população, que são produtos de qualidade. Lembrando, Reginaldo, que é uma novidade, né? Tendo em vista que o galpão do produtor já recebia agricultores lá, mas muitos deles reclamavam que os clientes não iam até lá, por ficar mais afastado um pouco do centro, né? Trazendo essa feira para cá, por centro da cidade, com essa novidade das barracas, tendo em vista que chamar mais atenção e aproximar mais o produtor dos clientes potenciais a comprar, né, senhor? Com certeza. Esse é o que a gente tem a fazer no município de Pedra Branca. É isso. Fazer com que o produtor rural tenha uma qualidade de vida melhor dentro do seu município. Produziu e vendeu. Isso aqui a gente está mostrando que os nossos rurículos, os nossos agricultores, podem sobreviver aqui no seu torrãozinho de terra onde eles nasceram. produzindo e vendendo bem. Como a gente pode ver aqui hoje, a venda foi um sucesso e desde já a gente queria agradecer a todos pela presença. Como é que vai funcionar aí, Reginaldo? O repasse desses kits, dessas barracas para os agricultores, tem um cadastro, como é que funciona? Cada um vai receber um ou isso é cedido aos agricultores? De que forma? Hoje nós temos 10 aqui, mas se os produtores da Minerolândia forem a secretaria e a gente quer realizar um dia de feira também em Minerolândia, nós temos os produtos, os kits vão também para a Minerolândia. Podem ir para a Cruzeta, podem ir para o Capitão Mó, então é aonde tiver o produtor. Esses kits são dos produtores do nosso município. Eles é quem vão dizer o dia que eles têm o produto a oferecer. Obrigado aí e bom trabalho. Vandeu, eu que agradeço pela participação, pela divulgação do evento. Em nome de todos nós que fazemos a Secretaria de Agricultores de Pedra Branca, a gente agradece de coração por você estar divulgando essa feira e também como morador, como pessoa do município, contribuindo com o município para que essa feira possa melhorar cada vez mais. A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando o óleo de avestruz para todo o Ceará. Central Farma, a farmácia da sua família. Varginha Construções, o melhor lugar para comprar. Moto Esporte, peças e acessórios no atacado e no varejo. Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço. Óticas V, por amor à sua visão. Autopeças Guaxinim, tudo de bom e baratinho. Supermercado da Praça, feito pra você. Elo Centro Educacional, seu futuro começa aqui. Agrofonte, lado a lado com o Criador.